Vem, Matheus. Oi, Matheus. Fala oi, tia. Oi, Arthur. Oi, Arthur Guedes. Boa tarde, tudo bem? Sim. Como que foi o final de semana de vocês? Bem. Bem? Que bom, então. Está preparado para mais uma aula? Sim. Sim, coisa boa. Vamos esperar só mais uns dois minutinhos para ver se alguém mais entra, tá bom? Então, combinado. Vamos esperar só mais uns dois minutinhos. Tchau. 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 Artur, então vamos lá, então. Artur e Matheus. Nós vamos começar a dançar numa música, tá bom? Bem legal. Vou pegar aqui a musiquinha. Tá bom, Laura. Olha lá, Arthur. Olha lá. Vamos dançar uma música, Matheus. E eu quero ver todo mundo dançando. Ó, vai começar. Todo mundo preparado? Tá preparado, Arthur? Sim. Vai começar, ó. Oi, Yasmin. Boa tarde. Voce, não? Ó. Quem sabe dançar? A dança da casa é o meu peito. A dança do peixe põe, quero ver quem sabe dançar. A dança do peixe põe, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá e abre a boquinha assim. Me dá um beijinho, um pouquinho depois da mão pra mim. A dança do peixe põe, quero ver quem sabe dançar. A dança do peixe põe, quero ver quem sabe dançar. A dança do peixe põe, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá e abre a boquinha assim. A dança do peixe põe, quero ver quem sabe dançar. A dança do peixe põe, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá faz uma careça. A dança do peixe põe, quero ver quem sabe dançar. Doutor! Do lado, pro outro. Doutor! 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 Êêêêê! Êêêê! Muito bem! Tudo bem, Yasmin? Tudo bem, Yasmin? Tudo bem! Que legal! E Yasmin ficou bem como foi o final de semana? Escuta ela primeiro, depois você pergunta. Como que foi o final de semana, Yasmin? O Matheus mais o Arthur já disse que o final de semana deles foram bons. Como que foi o seu final de semana? Foi bom o seu final de semana? Não. Não foi bom? Não foi, Yasmin! Por que não foi bom o seu final de semana? Não foi bom? Você não brincou? Você não se divertiu no final de semana, Yasmin? Eu não acredito. Ah, então foi bom? Não? Eu corri pela motinha! Ah, então foi legal! Yasmin, o que você queria me perguntar? Agora você pode perguntar pra ela. Pode perguntar agora. Pergunta logo! Ela quer saber da estrelinha na tese, Isabela. Como que você falou? Ah, da estrelinha na tese. Você gostou, Yasmin? Gostou? Ficou bonito? Amanhã eu vou vim com mais, então, tá? Vou vim aqui, ó. E aqui. Uma maquiagem super legal. Combinado? Bom, aproveitando que eu vou lembrar amanhã. Pra aula de amanhã, nós vamos precisar de dois rolinhos de papel higiênico. Arthur, Guedes, Matheus. Separar dois rolinhos de papel higiênico. Olha aqui, Yasmin. Vai separar tesoura, cola. Quem tiver papel colorido em casa, pode separar. Quem tiver revista, pode separar. Quem tiver adesivo, pode separar, tá bom? Peraí! Sim! Certo? Sim! Então, vamos lá, crianças. Só depois que terminar a aula. Aí eu te dou o presente que ela mandou. É segunda-feira. Você tá com muita preguiça. Toda segunda-feira, nós aprendemos uma coisinha nova. Uma letrinha e um numeral novo. Quem sabe qual letrinha que nós vamos aprender hoje? Você sabe qual letrinha que nós vamos aprender hoje, Arthur? Não, não, não. Não sabe? Você sabe, Arthur? Não. Sabe o que é hoje? Hoje nós vamos aprender, ó. Que letrinha é essa? B. Tá dando pra ver? Não sei. Qual que é melhor pra ver, ó? Essa daqui ou essa daqui? Como é que é? Qual que tá melhor? A de lá é melhor, Isabela. A vermelha ou a roxa? A vermelha. Então tá. Então eu vou usar a vermelha. Boa tarde, Joaquim. Tudo bem? Antes da gente aprender sobre essa letrinha P, Adriana, os rolinhos nós vamos usar amanhã, tá bom? Ah, não é hoje, não. Não é amanhã. Antes da gente estudar a letrinha P, nós vamos revisar. Nós vamos fazer todas as letras, ó. Nós já estudamos. Olha o tanto de letrinha que vocês sabem, Jardim 1. Não. O que vocês aprenderam? Não, é pra abrir agora. Quando terminar. Ó, eu vou tomar a letrinha. Agora ninguém vai conversar. Eu vou fazer o final. O professor. Vem lá, Lu. Quando fala assim, ó. Lô. Porque tem bastante... Ó, eu vou mostrar a letrinha e vocês vão me falar. Lô, né, João? No 3. 2, 2, 3. Que letra é essa? A. Muito bem. Que letra é essa? 1, 2, 3. B. E. 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 Decinha D. D. Vamos lá, Matheus. Quero ver você e a Yasmin participando. Que letra é essa? E. 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 Essa. T. Essa aqui. E. J. 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 K. K. Essa. E. E. L. Essa daqui. L. L. Muito bem. E essa? L. 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 Agora olha aqui, a professora vai mostrar pra vocês o vídeo, tá bom? Vou pegar o vídeo aqui. Peraí. Qual é a letra que vocês estão aprendendo? Letra P. Letra P. Letra P. P de quê? P de quê? P de fila. P de pinulito, muito bom. Parabéns, olha só o vídeo. Olha aqui o vídeo, ó. Pai. A polícia vai pedir pra eles ligarem o microfone, que vocês ouvirem direitinho, tá bom? Todo mundo desligando o microfone. Ó. Tio João, bora, bora que o professor tá te esperando. Capitão. Um capitão, dois. Capitão. Joaquim, desliga o seu microfone só um minutinho pra gente assistir o vídeo, tá bom? Ó, vai começar. E, letra P. E, letra P, cadê você? Aqui está você. Este é o P de pato, P de pirulito. Muito bem. Parabéns. 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 Que legal. Você conheceu uma letra nova. O que mais será que escrevemos com essa letra? Vamos descobrir? Peixe. Pinguim. PANDA. Vamos agora aprender a escrever a letra P. Letra P. Parabéns. Cadê você? Aqui está você. Este é o P de porco, P de pipoca. Muito bem. Parabéns. Que legal. Você conheceu uma letra nova. Crianças, quem gostou? Pode ligar o microfone. Quem gostou? Você gostou? Eu. Então, a letra... Que letra é? P. 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 Muito bem. Letra P. Agora, crianças, no vídeo, nós vimos a escrita da letra P com a escrita bastão. A professora vai ensinar para vocês hoje a escrita da letrinha percursivo. Então, vamos todos pegar um rascunho, o lápis que nós vamos treinar agora. Como eu ensino a você ensinar, se eu falar mais uma vez, eu tiro ele dali. Eu jogo o pó. Não tem. Ai, cunha. Eu nunca ouviu o minha filha aí, eu nunca mais quando ouviu o livro. Por que você está teimando, minha filha? Eu estou falando que você não está me ouvindo. Quem estiver pronto, eu falo ok. Todo mundo pegou o rascunho, o lápis. Sim, professor. Arthur, não. Arthur, eu tenho um problema que você não usa. Você entra para pegar e está fora? Você entra para pegar e está fora? O, Adriana, pode pegar uma folha de rascunho ou... Ele vai em mais uma hora e começa sete horas até dezessete horas. Minus sete... Sete horas e dezessete. Arthur, pega um problema que você não usa. O que é o negócio da escola? Apesar disso, ele pode ir todos os dias. Até dia. Vamos, João, começar aqui, ó. De uma hora aqui. Começar bem. Espera aí que eu vou ensinar, Joaquim. Deixa eu te falar o... 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 Pode ser o rascunho da semana passada, tá, Gisele? Você achou? José? Espera aí, deixa eu te dar uma... José. Gisele! Não. Deu certo, Arthur? Eu tenho folha do teu, que eu não uso mais. Você tem um caderno? Sim. Tem um caderno que você não usa? Sim. Então, você vai... Pode ser o caderno que você não usa. É só pra você treinar. E se você não tiver, pode ser a folha da semana passada. O que já tem? O que já tem? Olha aqui, ó quem já pegou, Arthur. Depois eu volto e te ensino. Todo mundo olhando pra professora, ó. Arthur, vem cá. Olha aqui pra professora. Professora. Eu vou escrever a letrinha P aqui e vocês vão escrever aí no de vocês, mas só depois que eu fizer... Professora. Esse vídeo que a senhora mostrou, eu já vi no vídeo. A professora colocou o vídeo lá na aula que eu gravei. Olha aqui, ó. Puxou em cima, ó. Puxei a perninha até embaixo. Subi no mesmo lugar, ó. E vou fazer apenas uma barriguinha. Tá vendo? Só uma barriguinha. De novo, ó. Perninha. Subi no mesmo lugar e fiz apenas uma barriguinha. Agora vocês podem fazer. Lázim, pode fazer a letrinha P, ó. Nossa! Isso, Matheus. Parabéns. Muito bem. Arthur Géz, ó. Foi um placinho, ó. Em cima. Subi no mesmo lugar e vou fazer uma barriguinha só. Faz mais uma. Pode fazer, ó. Faz mais uma. Vai fazer uma barriguinha. Desci, desci, subi, ó. Fiz uma barriguinha. Pode ir fazendo, Matheus. Vai. Vai lá. Ela tem que fazer uma covilha. Sim. Ó, Arthur Géz, ó. Perninha em cima, desceu, subi no mesmo lugar e fiz uma barriguinha. Eu tô fazendo. Tá bom. Vai, faz. Vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Quem já terminou mostrou pra professora. Muito bem, Matheus. Que letrinha que você fez, Matheus? Sim. Muito bem. Agora, espera aí, Matheus, que eu vou ensinar a minúscula. Agora, a minúscula é aqui, ó. Sim. Isso é enorme. Tudo vai. Mais fácil ainda. Essa daqui, ó. Eu achei, ó. Isso, Arthur Géz. Muito bem. Parabéns. Agora, espera só um minutinho que a professora vai ensinar a minúscula. Deu certo, Joaquim? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pode mostrar, Yasmin. Ah, ela fez sozinha, tá? Eu tava arrumando ali as coisinhas dela. Parabéns, Yasmin. Agora nós vamos fazer a minúscula. Conseguiu, Joaquim? Agora você vai fazer a minúscula. Espere que a professora vai mostrar. Ah, eu vou fazer. Deixar isso aqui. Tira. Tira. Aí, gente, eu vou passar a página. Olha aqui. Olha aqui. Termina, ó. Tira de mil. Conseguiu, Joaquim? Fala que você não fez. Fala que eu não fiz, não. Você não fez nenhuma, Joaquim? Letra P minúscula, ó. Todo mundo olhando pra professora. Como é uma letrinha minúscula, nós começamos embaixo. Ó. Perninho, ó. Subiu. Desci até embaixo da linha. Vou subir de novo, ó. Vou fazer a barriguinha embaixo, ó. Voltei. Vamos fazer de pertinho, ó. Perninhas. Desceu. Eu quero ver de perto. Vou mostrar de perto. Olha aqui. Todo mundo olhando de perto antes de fazer. Perto, ó, Matheus. Perninha, ó. Perninha. Subiu. Desceu. Subi no mesmo lugar, ó. Vou fazer uma barriguinha. Parei aqui, não parei? Vou voltar, ó. De novo. Perninha. Subi. Desci. Vou fazer a barriguinha e vou voltar. Pra receber a vogal que vai chegar aqui, ó. Eu pedi mais aí pra mim. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não sai fora da linha, lá. Passou. Pode. Desce. Aqui. Não sai. E... Quem fez, ó. Pode me mostrar depois. Quem tomou a minha escola? Não, nem. É assim. Quem já conseguiu, pode me mostrar. Isso, Joaquim. Muito bem. Parabéns, Joaquim. Mostra mais pertinho, Matheus. Parabéns, Matheus. Parabéns, Joaquim. Parabéns, Joaquim. Conseguiu, Yasmin? Não, precisa ainda. Está mais um, Arthur? Está mais? Não, não é assim não, meu filho. Espera aí. Qualquer coisa eu estou aqui para mostrar de novo. Perninha. Sobe, pai. Sobe aqui a perninha. Sobe. Agora desce. Desce. Agora sobe de novo. Aí você vem. Márcio. Isso. De novo. Cheguei a abraçar o pé agora. Vamos ver. Eu estou só esperando os meninos terminar para eu explicar outra coisa para eles, tá bom? O Matheus fez. Isso, muito bem. Matheus, agora espera só um minutinho. Tá. Aí a Yasmin também conseguiu. Isso. Yasmin. Isso, muito bem. Yasmin, olha aqui para mim. Yasmin, só tem que tomar muito cuidado para não fechar aqui demais, ó. Essa parte, ela tem que ficar mais redondinha. Abaixa um pouco o computador que não está dando para ver. Desculpa. Foi mal, desculpa. Essa parte aqui, ó, Yasmin, ela tem que ficar mais redondinha, porque se ela ficar um pouco em cima, vai parecer a letrinha F, tá bom? Igual a sua segunda ficou parecendo a letrinha F, mas para quem já fez a primeira vez, está ótimo. Tá bom? Ela está fechando ele até lá na linha. Olha lá, leva o computador mais para perto para ela ver. Vou chegar mais para perto. Olha lá. Olha aqui, olha aqui. Ele não emenda na linha lá, ó, tá vendo? Faz a perninha, sobe, desce, faz a barriguinha um pouquinho e faz a perninha. Não emenda lá, tá vendo? Desceu, subiu de novo, ó, fez a barriguinha redondinha, ó, e voltou. Gabriela, ela fez a voltinha aqui? Fez, mas ela fez triscando lá na linha do pé. Ela faz, mas ela faz nessa que desce. Ela triscando nessa linha que desce. Entendi. Ela fecha a barriga do pé. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, crianças, ó. Olha aqui. Sobe, desce. Ela não encostou, ó. Essa voltinha não tá errado. Tá vendo aqui? Ela não encostou, ó. A voltinha dela que parece o 2, ó, ela não encostou, tá vendo? Se fizer desse jeito aqui, ó, não tá errado. Eu só prefiro ensinar desse jeito porque é mais fácil. Mas desse jeito, ó. Você prefere com a voltinha? É. Com a voltinha. Com o 2, ó. Então tenta fazer com a voltinha sem encostar lá na linha. Olha assim. Tenta fazer aqui. Ô, Gabriela, pode deixar desse jeito que ela fez. Tá. Tá bom? Porque fica mais fácil. Olha aqui, crianças. Agora todo mundo, ninguém vai escrever mais nada. Vai todo mundo olhar pra professora. Ah, que letra que é essa que nós estamos aprendendo? Essa é a voltinha, ó. Isso, Arthur. Muito bem. Tá pertinho. Que letra que é? Espera, mas vai escrever. Não vai escrever. Todos vocês acertaram. Olha aqui pra mim. Que letra que é essa daqui mesmo? Que letra é essa aí mesmo? Letra? P. 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 Agora, Alessinha, você sabia que a Alessinha P tem uma família silábica? Olha. Essa é a questão. Ó. P com A. P. P com A. P. 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 P com E. P. 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 Deixa eu ver Deixa eu ver se esse pé tá limpo Ou se tá sujo Muito bem Todo mundo tá de pé limpo Muito bom Muito bem Matheus e Yasmin Pê comigo Pê Pê Muito bem Pê com ó Pô 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 Olha como a boquinha faz Olha a boquinha Pô Pô Olha como a boquinha faz Pá Pá Pé 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 I I Pô Pô Peguei a perrada Pô I Pô Agora, olha só, a professora hoje preparou outro vídeo Eu trouxe outro vídeo para vocês Para a gente escutar a musiquinha, tá bom? Acho que vocês já até conhecem Ó, vou colocar lá Vou só trocar de página Peraí, crianças, deixa eu voltar lá Oi, tia Agora vai dar certo, oi É, a aula vai acabar? Cinco horas Tá Tá? Olha aqui, olha aqui o vídeo Podem desligar o microfone para a gente escutar melhor Senão fica muito baixinho Ó Pá, pepí, popu Pá, pepí, popu Pá, pepí, popu Pá de palhaço, pá de padela Pá de palhaço olhando a padela Pá, pepí, popu Pá, pepí, popu Pê de pé Pê de pedra Pê de pé Pisando na pedra Ai, ai, ai Ai, 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 ai Pá, pepí, popu Pá, pepí, popu Pê de pinguim Pê de pita Pê de pinguim Olhando para a pipa Pá, pepí, popu Pá, pepí, popu Pô de pinguim Pô de pinguim Pá, pepí, popu Olhando a pumba Pá, pepí, popu Pá, pepí, popu Pudibuga Pudibuga Pudibudim Pudibuga Pudibuga Pulando no pudim Pudibuga 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 pisando na pedra ai, ai, ai ai, ai, ai mape, pipa 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 olhando para pipa mape, pipa 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 Olhando a tumba, a bebe papu, a bebe papu, a bebe papu. Pudibuga, pudibudim, pudibuga, pulando no pudim, a bebe papu, a bebe papu. Isso, crianças, ó. Agora eu vou mostrar a família e não vou falar. Ah, quero ver se todo mundo aprendeu a musiquinha. Professora. Oi. Professora. Quanto acaba a aula? Peraí, 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 peraí. Fala um minutinho. Pode falar. Quanto acaba a aula, professora? Vamos lá, ó. P com A. Pá. P com E? P. P com I? I. P com O? Ó. P com U? U. Perfeito. Agora, vamos escrever a legenda. Vamos escrever a legenda. Pão doi. Pão doi. Pão doi. Pão doi. Depois fazia isso. O que é isso? O que é isso? Vou mostrar aqui de pertinho Em cima, vou puxar a perninha Subir no mesmo lugar Olha lá Vou tirar o lápis daqui Vou vir aqui embaixo Peguei bem aqui na pontinha Dei a mãozinha Vou fazer Apogar o lápis Só aqui Vou tirar o lápis Dei o lápis e vou vir aqui Embaixo e fazer Depois, ó Vamos fazer tudo Depois vocês mostram pra professora Peraí, deixa eu ver Cadê o giz? Giz Giz Tá bom? Eu vou botar o pé, ó Perninha Desci Subi no mesmo lugar, ó Fiz a barriguinha Tirei o lápis Tirei o lápis Então, não pede o lápis E vou fazer a vogal É Tá passando a atenção? Oi Mãe Onde é tu? Minha mãe fica falando comigo Tá bom Na hora que o nosso link acabar Vocês vão clicar no mesmo link Tá bom? Depois, ó O P Desci Subi no mesmo lugar Fiz a barriguinha Papai Posso? Eu tava calculando Depois do P Nós vamos fazer o pó Ó P Desci P Subi no mesmo lugar Tá certo, filho Faz o próximo Eu vou fazer O A O A Comece Um P Você sabe o nome da lei Vai Termina Tá faltando o outro Aqui, ó Que ela fez O P e o In Faz o P E por último A professora vai dar um tempinho Pra todo mundo fazer Por último, ó P Subiu Fez a barriguinha Não fecha a barriguinha aqui não Essa aqui, ó Essa aqui não fecha aqui não Tá com o outro Fechado Mas olha lá A professora não fecha assim Ela não fecha a barriguinha Você tá fechando a barriguinha Ela é assim, ó Olha aqui Mas o P e o In Também tá muito bem Parabéns Faz aqui, olha aqui Tira o lápis da boca Eu vou te bater Presta atenção Ó É só assim, ó Não emenda aqui nessa linha não Tá vendo? Ó Desce Agora faz o É feio Mas é assim mesmo Que vai feio Vai Faz o In E aí E aí E aí Obrigado.